Oi, tô te ligando só pra te lembrar Que tá fazendo uma semana hoje Que a gente decidiu que ia acabar Que a gente excluiu A palavra voltar do nosso vocabulário Mas o problema é que voltar e recair Andam juntas por aí E olha eu aqui Me arrepiando com o som de novo Me declarando do meu jeito povo Tá na cara que a gente errou Colocando saudade num lugar de amor Me arrepiando com o som de novo Me declarando do meu jeito povo Vou admitir que não tá funcionando Liguei pra dizer tchau, mas vou falar te amo Liguei pra dizer tchau, mas vou falar te amo Oi, tô te ligando só pra te lembrar Que tá fazendo uma semana hoje Que a gente decidiu que ia acabar Que a gente excluiu A palavra voltar do nosso vocabulário Mas o problema é que voltar e recair Andam juntas por aí E olha eu aqui Me arrepiando com o som de novo Me declarando do meu jeito povo Tá na cara que a gente errou Colocando saudade num lugar de amor Me arrepiando com o som de novo Me arrepiando com o som de novo Me declarando do meu jeito povo Vou admitir que não tá funcionando Vou admitir que não tá funcionando Liguei pra dizer tchau, mas vou falar te amo Liguei pra dizer tchau, mas vou falar te amo Oi, tô te ligando só pra te lembrar Que tá fazendo uma semana hoje Larissa